Meus amigos, não deixa de se inscrever no nosso canal não pessoal Inscreve lá, deixa seu link, compartilha nosso canal aí que tá crescendo pessoal Tamo junto família Olha onde pegou, pela barriga Aí pessoal, tilapinha aí ó Pintela aí ó, a bruta aí ó, bichinho de laranja Pessoal, lembrando, quem não for inscrito não, se inscreve aí pessoal A inscrito que eu tô pescando aí ó Quem não for inscrito no canal lá, se inscreve lá, deixa o link lá Deixa que ela fosse pra nós lá Aí pessoal, tamanho dela aí ó Tamanho da tilapa aí ó Bruta aí ó Aí ó Vai começando a crescer pessoal Começando a crescer ó, tamanho da bruta aí ó Tá pra fazer um frito bom aí pessoal Tumos juntos galera Pessoal, Marinho trabalhando aí A tilapinha aí ó Sai na 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 tilapinha aí ó Família, deixa seu like aí pessoal Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal aí não Conta com a sua presença aí no nosso canal aí pessoal Tamo junto, amigo Tá crescendo as bichas hein Um beijo Minha bicha é bem bruta hein Bem braba hein É chavalento Aí ó Varinha de mal trabalhando aí A tilapinha aí ó Saindo aí a tilapa aí ó Ó Tá aí pessoal Imagino vai tá muito boa Por causa que eu tô dentro da água aí ó Da água, os pés dentro da água A gente tem da água aí mas Tá saindo umas carazinha bruta Com uns tilapinha bruta ó Mãe de Deus aqui ó Olha o tamanho da bichinha ó Ó Ó Sai na boia aí ó Bruta aí Tá soltando ainda Tá derrubando pra água aí pessoal Ó Ó Bichando aí ó Ó Tá arno ó Tá pagando soltura aí ó Ó o tamanho que meu amigo pegou aí ó Tem que pegar ó Ó Vem, vem, vem sai Sai, sai, sai Vem, 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 vem Sai, olha ali, te tapar Ó Olha o tamanho Tamanho da bitela aí ó Olha o tamanho aí ó Cara, tilapão na amostra aí ó Tamanho da bicha aí, mostro aí É nóis pessoal, quem não for inscrito Lá no meu canal, se inscreve lá Deixa o link lá, tamo junto pessoal Aí ó A bitela aí Tá crescendo já Pessoal, tá crescendo mais Tá com frito já Muito bacana, hein Cara, ó Olha a bicha aí Ó, tamanho aí Vai levar pra fazer aquele frito lá Tá a hora Na tela aí, ó A bitela aí, ó Atrás das bruta aí Tá crescendo aí pessoal Tá crescendo, tá ficando bom a pescaria aí, ó Ó, isso que nós estamos usando Bichinho de laranja Daqui a pouco eu vou matar aqui, ó Ó, aí mexendo aí Trabalhando a vara, ó Tama da bruta aí, ó Ó É mais grandinho aí Ó Olha aí pessoal Não é pra você aí pessoal Eu tô dentro da água A imagem vai ser um pouquinho ruim Mas Deixa de se inscrever no nosso canal aí não pessoal Dá aquele joinha Aquele link lá É nóis O peixinho, ó Tira a pinha aí, ó Olha aí a telescópia aí Boinha lá Olha aí, ó Tilapinha Tilapinha aí, ó Grandinha, hein Ela vai pro frito já Vai pro frito, ó Pichinha no visual aí, ó Pô no visual pra vocês verem Ó Grandinha, pessoal Já vai pro frito já Se inscreve lá no nosso canal lá Deixa o link lá É nóis Ó Tá dando uma tilapinha boa hoje, hein pessoal Empresa Larapiranga aí Empresa Biles, quer dizer Aí pessoal Escarenar Represa Biles aí, ó Primeira balsa Varinha aí Telescópio Aí, ó Ganhando dois de uma vez, ó Dois bruto aí, ó Dois anzol Dois peixes Boa hoje pescaria, pessoal Sai na tilapinha pequenininha Mas dá pro frito bom aí, pessoal Tiradão só aqui Tiradão só, ó A tilapinha pequenininha A tilapinha, comendo solta aí, ó Tá fazendo a soltura dele aí Tá fazendo a soltura dele aí Tá fazendo a soltura dele aí, pessoal Esquece de seguir nós no canal aí não, pessoal Aí, ó Tá fazendo a soltura dele aí, ó Tá fazendo a soltura dele aí, ó Sabe, ó Aí, pessoal Finalzinho de tarde aí, ó Finalzinho da pescaria aí, ó Aí, ó Puxando a tilapinha aí, ó Sai na tilapinha pequenininha aí, mas Só de tá aqui, pessoal Só de tá aqui, ó Pescando aqui, ó Maravilha, ó Aí, pessoal O resultado da pescaria aí, ó Só a tilapinha mostra aí Tá vendo assim Aí, ó A tilapa grande aí, ó Coisa boa A tilapa boa Tamo junto aí, pessoal Link lá Se inscreve no canal